José Ângelo não quer guerra com ninguém, mas diante do perigo. Levanta! Sabe como se defender. Minha esposa sofreu um atentado. Eu nunca pensei em passar por isso. Vitória precisa de proteção. Quero que você trabalhe pra mim como meu guarda-costas. Ele procura trabalho. O que você acha da gente mudar o seu look? Vem comigo. Estou emocionada, por favor. E pra defender a patroa vai arriscar a própria vida. Dona Vitória já sofreu dois atentados. E é lógico que vão tentar outra vez. Medo e paixão são sentimentos inesperados. Amores verdadeiros. Estreia em fevereiro, nas novelas da tarde do SBT.